Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal OMS2 novamente. Bom pessoal, estou trazendo o pedido do Thomas Gonçalves, já faz até um pouco tempo, né? Ele vai estar conferindo aí, então, o Caio Apache VIP 4, sobre o chassi Mercedes-Benz Off 1721 Bluotec 5, aqui com a skin da aviação Osasco, que é o sistema municipal CMTO, né? 0800, carro de prefixo, né? 0800. Então é isso aí, fazia tempos que eu não gravava com a aviação Osasco já. Então é isso aí, um grande abraço aí pessoal de Osasco e também do estado de São Paulo. Então vamos juntar aí a nós. Então a gente está aqui no mapa Projeto Metrópole, estamos aqui no terminal Diadema e vamos estar indo lá para o terminal Jabá-Quará, que é a linha 290, né? Então é isso aí. Os ovos vocês já conhecem. É a versão 1.0 do pack de Caio Apache VIP 4 do LM. Beleza. Bora lá então. E aí E aí E aí E aí Vamos embarcar aqui Pessoal Tá saindo aí as nove e dezoito Não tem ninguém então vamos embora Então é isso aí pra quem fica com a gente Uma boa viagem É isso aí, tamo junto Deixa eu ligar a câmera aqui de 27 Simbora É isso aí, tá? 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 Pega! Para, para, para! Para com isso! Solta! Para! 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 Pera, para, 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 para com isso. Pronto, tudo desce e eu fico de boa. Meu Deus, eu falo. Fala, fala pra caramba. Meu Deus. Que agonia. Então é isso aí, pessoal. Nossa, tá tremendo já. Ficou um pouco escuro aqui, cara. Então é isso aí, galera. Valeu aí. Tamo junto aí a nós. Desculpa aí pelos passageiros desgramados aí. É fazer o quê, né? A vida, né? Então é isso aí. Iliasson Osasco. Valeu aí. Tamo junto aí. Um grande abraço aí. Tomamos os valeu pelo pedido. E é isso aí. Falou. Até o próximo vídeo.